Então, vamos costurar agora, gente? Então, eu vou começar com a tirinha do elástico, tá bom? Eu vou dobrar no meio. Dobrei no meio aqui a tirinha, né? Pra passar a costura. Aí, vocês pegam o elástico, vocês vão, gente, ó, já deixei até marcadinho aqui, ó. Vocês vão passar uma costurinha desse lado e do outro lado pra fazer o caminho pra poder passar o elástico. Vocês não podem deixar muito apertado, tá? Porque senão, vocês não vão conseguir passar o elástico. Vocês deixam mais ou menos um pouquinho mais de um centímetro aqui de largurinha pra passar o elástico, tá bom? Aí, vocês colocam o elástico assim, mede, tá? Vocês têm que ver que tem que deixar uma costurinha pra deixar o elástico folgadinho. Ele não pode ficar também muito folgado demais, nem apertado demais, tá bom? Eu vou passar a costura aqui e já mostro pra vocês. Então, gente, a gente fez os dois. Duas costurinhas, né? Deixou o espaço do elástico. Agora, eu coloquei o elástico aqui no alfinete, né, ó. Eu não tenho aquele passador de elástico. Então, eu tô usando o alfinete. Eu coloco assim, o elástico. Ó. E agora, eu vou passar aqui dentro. Deixa eu achar aqui, peraí. Deixa eu achar aqui o... A casinha aqui, ó. Aí, vocês vão passando assim. Até puxar aqui na pontinha, gente, ó. Aí, vocês vão deixar essa pontinha aqui pra fora. E vão passar uma costurinha aqui pra prender o elástico. Senão, ele vai soltar se vocês continuarem puxando ali, né? Só passa uma costurinha só. Não precisa nem dar retrocesso. É somente pra segurar o elástico. Agora, vocês já prenderam essa ponta. Agora, a gente vai continuar aqui puxando aqui, ó. Até sair do outro lado ali. E aqui na outra ponta, vocês vão fazer a mesma coisa que a gente fez ali no outro lado. A gente vai fazer aqui, ó. Apareceu aqui o elástico, ó. Dá uma puxadinha e vamos de novo aqui. Cuidado pra não... Pra agulha não pegar no alfinete. Põe um pouquinho mais pra lá. E vamos passar mais uma costurinha aqui só. Nente pra segurar o... O elástico. Não precisa dar retrocesso. Aí, tira o alfinete, ó. Ele já ficou presinho aqui dentro da tirinha. Acho que deu pra vocês entenderem, né? Aí, como que fica. Nesse aqui, a gente vai reservar. E vamos passar pra uma outra parte aqui da touca, então. Então, gente, vamos pra partinha aqui da aba, né? Vamos pegar a abinha. Essa aqui é a partinha da aba dobradinha, né? Ó. Que eu dobrei. E essa aqui abertinha. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai achar o meio. Daqui, vamos dobrar no meio. Nessa parte de cima aqui. Deixa eu dobrar aqui direitinho. A gente vai fazer um picotinho aqui pra achar o meio aqui, ó. Deixa eu ver se vocês estão vendo aqui. E aqui também, né? Nesses cantinhos, gente. Aqui, ó. Uma partinha aqui de baixo, ó. A gente vai fazer um picotinho aqui também. Porque ela tá dobrada, né? Então, a gente vai achar o meio aqui também, ó. Aqui e do outro lado a mesma coisa. Agora, essa parte de cima a gente vai fazer somente em cima, ó. Tá aqui a partezinha, né? E a gente vai fazer a mesma coisa aqui. Vai dobrar o meio e vai achar o meio dela aqui, ó. A parte de cima. E agora aqui, gente, eu vou fazer a barrinha aqui, ó. Eu vou dobrar. Assim, ó. E vou levar lá na máquina pra costurar. Quem não tem prática, passa o ferro aqui, gente. Vai dobrando, né? Dobrando. E passa o ferro, tá? Ela todinha. Eu, como eu já tenho prática, eu já vou direto na máquina. Tá bom? Quem tiver chapinha, é que eu tô sem chapinha. A chapinha quebrou. Pega a chapinha, pôs de quente, vocês põem aqui e vai passando aqui, ó. Ela fica mais fácil do que até usar o ferro, tá? Então, é isso. Agora eu vou levar isso aqui pra costurar e fazer a barrinha ali, ó. A barrinha, acho que vocês sabem fazer, né? Então, eu vou ali costurar a barrinha. Então, eu já terminei de fazer a barrinha aqui, né? Já passei no mato, já fiz a barrinha. Agora eu vou juntar aqui com a outra abinha aqui, ó. Aí eu vou pegar a outra abinha, né? Coloquei ela, né? Já fiz aquela hora uns picotinhos, né? As marcações. Desculpa, gente. E agora aqui eu vou colocar a marcação com a outra marcação, né? Da parte branca da outra parte que tava dobrada. Vou fenetar bem aqui no meio dos dois piques, gente. Não sei se vocês estão dando pra vocês verem aqui. Aqui é o meio. Vou colocar o fenetinho aqui. 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 Que eu vou passar uma costurinha aqui, ó. Aqui assim. Pra segurar, né? Na hora que eu for costurar a parte do topo da toca. Pra segurar essa partezinha aqui, tá? Pra não sair na hora que eu for costurar o topo. Então, eu vou passar aqui a costura. Aí vocês põem mais um alfabetinho aqui também, gente. Pra ficar bem preso, né? E não soltar. E o alfabetinho aqui, ó. Nesse sentido aqui. Você pode costurar aqui por cima. Que não tem problema. Não. A agulha não pega do cúmulo. Você coloca o alfabetinho assim. Então, eu vou costurar aqui. Aí a gente já volta. Já passei a costurinha, né? Aqui todinha aqui em volta. Aqui mais pra vocês verem, né? Agora eu vou pegar o elástico. Aqui meu elástico, né? Aí essa parte aqui do elástico. Que é a parte aqui do direito seria, né? Que não tem nenhuma costura, né? Que é a parte dobrada. E aqui tem a parte que não foi costurada, né? Que não tá dobrada, aliás, né? Essa partezinha aqui, ó, gente. Pra vocês aqui, vocês tem que precisar muito bem atenção. Vocês vão pegar o lado direito da abinha, né? Vão colocar aqui esse elástico aqui no meio, né? Essa partezinha aqui, ó. Que tá dobradinha. Que seria o lado direito. Vocês vão pôr junto com a... Com o meinho da touca aqui, ó. Aqui, gente. Tá vendo? Por isso que eu fiz essa marcaçãozinha aqui, ó. O picotezinho. Vocês vão colocar aqui. Aí vocês vão virar. Não sei se tá dando pra vocês verem. Então, aí vocês vão colocar assim, né? Dobrar em cima. E aqui a gente vai passar uma costurinha. Aqui, mais ou menos, ó. Quase um centímetro, né? Vocês vão passar a costurinha. Deixa eu pôr aqui o macaque com o lápis pra vocês verem. Aqui, assim, ó. Vocês vão passar uma costura aqui. Bem reforçada. Umas três... Uns dois retrocessos aqui. Vocês vão passar umas duas vezes a costura aqui em cima pra ficar bem preso o elástico, tá bom? Deixa eu levar pra costurar. Gente, vocês estão vendo, ó. Deixa eu tirar esse excesso de linha, né? Aqui. Passei essa costurinha aqui, ó. Aí, o outro lado, vocês vão fazer a mesma coisa, né? Ficou aqui dentro, né? Aí vocês vão puxar até aqui, ó. Deixa eu puxar mais a máquina aqui. Vocês vão colocar agora... Colocar assim, né? A gente pôs assim. Fechou, passou a costurinha, né? Aí daqui vocês vão puxar até aqui. E... E... Vou fazer a mesma coisa do outro lado. A mesma coisinha que vocês fizeram ali, vão fazer do outro lado. Quem não... Não tiver experiência, assim, não tiver costume, sempre a alfineta, tá? Põe a alfinetinha aqui. Pra poder costurar. Aqui. Então, eu costurei já dos dois lados. Costurei aqui, né? E costurei aqui. Agora eu vou desvirar. Deixa eu tirar esses excessos de linha aqui. Olha, agora aqui eu vou desvirar ela, ó. Ó, gente. Aí desvirei. Tem umas linhasinhas. Depois a gente tira as linhas. Aí já tá pronta a abinha, gente. Agora... Já tá prontinha. Olha aqui, gente, ó. Abinha já tá pronta, né? Aí depois aqui é só... Olha aqui como ficou bem acabadinha aqui. Aqui em cima, gente, vocês dão uma... Uma cortadinha. Se ficar sobrando muito, assim, que nem sobrou essa aqui, ó. Que eu peguei um pouquinho a mais, vocês... Pode pegar um pouquinho menos de um centímetro aqui na... Naquela partinha aqui, ó. Aí eu acho que eu peguei muito aqui. Aí quando acontecer isso, é só vocês... Pôr tudo certinho assim. Vê se tá tudo certo. Ficar bem. Arrumar. Aí você vem com a tesoura aqui, ó. E tira um pouquinho esse excesso, ó. Pronto. Tirou o excessinho aqui, tá? Aí ficou certo. Deu pra entender? Acho que deu pra vocês entenderem, né? Então aqui já terminou a parte da abinha. Agora depois a gente vai fazer agora o topo. Tá bom? Então agora a gente vai fazer o... Trabalhar com o círculo, né? Que é o serinho topo da tuca. Nós vamos pegar esse círculo. Vamos achar o meio. Vamos dobrar. Pode ser qualquer lado. Não tem um lado certo. Dobrou. Você viu que tá tudo certinho os lados, né? Tá tudo certinho, né? Dobramos. Aí vamos achar o meio. O meio seria só de um lado, tá? Vamos fazer um piquezinho. Gente, quem não conseguir fazer os piquezinhos com a tesoura, pode vir assim, ó. Deixa eu marcar do outro lado pra vocês verem. Quer ver? Porque às vezes é muito chato fazer esses piquezinhos pra quem não tem experiência. Pode cortar muito, né? Esses piquezinhos da tesoura. Mas não tem segredo também. Aí vocês veem, gente. Vocês podem marcar com lápis. Passa assim o dedo pra fazer uma marcação. Pra vincar o tecido. Aí vai ficar vincado aqui, ó. Aí vocês veem com o lápis, né? Ó. Aqui, ó. E passa aqui, ó. Pronto. Vocês já fizeram uma marcaçãozinha. Tá? Pode ser assim. Pode ser assim. Ou assim com a tesoura. Aí aqui, gente. Tem o piquezinho, né? A marcação. Aí vocês vão colocar três dedos da marcação. Três. Tem a marcação. Vou pôr três dedos. E vão fazer uma marcaçãozinha aqui, ó. De um lado. Depois ao outro lado. A mesma coisa. Três dedos. Depois a outra marcação do outro lado. Vocês entenderam? Três. Que é o meio do tecido, né? Três dedos. Marcação. Meio do tecido. Três dedos. A outra marcação. Que é daqui pra cá a gente vai fazer pregas. Tá? Aqui vai ter pregas. Depois desse outro lado vai ter pregas também. A prega, gente. Eu faço... Não tenho uma medida certa, né? Mas eu baseio assim mais ou menos. Ó. Vocês vão pegar. Vão pegar a marcaçãozinha. Colocar mais ou menos aqui, ó. Vai dar mais ou menos um dedo bem gordo. Ó. Mais ou menos isso. Dobrou ali, né? Ó. Vai dar um dedo bem gordo, tá? Não sei se tá dando pra vocês verem, ó. Dobrou. Fez um dedo bem gordo. Aí tem um risquinho aqui na marcação, né? Aí vocês vão dobrar. O importante é ficar assim, ó. Retinho. Dobrou. Aí vocês vêm com o alfinete aqui, ó. O alfinete. Tá? Vocês vão fazer quatro vezes isso. Vão pegar aqui essa partezinha aqui dobrada, né? Ó. Vão dobrar de novo. Vão vincar aqui assim, ó. Vai pôr pra dentro. Ó. Deu mais ou menos aqui um dedo gordo, ó. Não tem assim uma marcação muito certa. Deixa eu puxar mais pra cá. Vocês vão ajeitando até ir casando aqui, ó. Essa partezinha aqui sempre tá... Sempre tem que tá junto aqui. Aí alfineta também aqui. Aí vem, alfineta. Aponta o do alfinete pra cima, né? E a cabeça do alfinete pra baixo. Que depois a gente vai costurar aqui, ó. Não tem perigo de pegar a agulha da máquina. Aqui também, gente. Se vocês acharem que tá meio difícil, vocês vêm aqui. Faz uma marcaçãozinha com lápis, ó. Pra não se perder, né? Que aqui depois vai costura. Não vai nem aparecer essa marcação de lápis. Aí vem, ó. De novo. Deixa ali mais ou menos um dedinho bem gordinho. Só que tem que pôr bem... Pôr puxando pra cá. Que é sempre que tá... Essa ponta sempre tem que bater com essa outra pontinha aqui, ó. Tá? Aí vai ajeitando. Que dá tudo certo. Ó. Se passar um pouquinho mais de um dedinho em voo, não tem problema. Mas não pode passar muito também. Ó. Aqui também dá pra você ter uma noção também, ó. Aí vem, alfineta de novo. Já tem uma, duas, três. Falta mais uma. Aí pra não se perder de novo, né? Vamos marcar aqui, ó. Com lápis, né? Pra gente... Eu não marco. Eu já vou direto. Mas eu tô explicando pra vocês, pra quem tá começando. Não se perder ali. Vamos de novo fazer a dobrinha, né? Aqui sempre. Chegando aqui pertinho, ó. Essa partinha com essa partinha aqui. Sempre um dedinho gordo, ó. Aqui tá um pouquinho mais. Vamos desmanchar um pouquinho. Aqui assim. Aí acertou. Alfineta de novo. Agora já fizemos de um lado, né? Desse lado. Aí, do outro lado, aqui a gente fez as preguinhas tudo pra esse lado, né? Agora, desse lado de cá, a gente vai fazer o contrário. As pregas tudo do lado de lá. Tá? Tudo pro lado. Aqui, você põe de frente pra você, né? Então, seria pro lado esquerdo. As preguinhas, né? Essas viradinhas aqui, ó. Lado esquerdo. E depois a outra vai ser tudo pro lado direito, né? Tá? Então, vamos lá. Vamos pegar a marquinha aqui. Vai esperar os... Vamos passar os três dedos. E vamos lá fazer. As obrinhas de novo, com o dedo gordo. Ó. Vocês podem marcar por aqui também. Ó. Tá aqui, né? Vamos colocar um alfinete de novo. Mais uma. Essa aqui eu vou fazer um pouco mais rápido. Acho que deu pra vocês entenderem ali, né? Agora é tudo do outro lado. Do um lado vai... As pregas vai... Do um lado. Depois do outro. É do outro lado. Então, o lado ao contrário. Pronto. Já fizeram, né? Uma, duas, três, quatro. Aqui, gente, ó. Não sei se tá dando pra vocês verem, ó. Desse lado vai tudo pra cá. E desse outro lado vai tudo pra massa. As dobrinhas. Tá? Aí daqui agora a gente vai... Colocar na parte da abinha e costurar. Então, tá aqui, né? Já terminamos de fazer as preguinhas. Agora vamos colocar a aba. Aí a abinha tá aqui, né? Aí a gente vai pegar a abinha. Vai abrir assim, ó. O lado direito. Tem que ficar com o lado direito das pregas, né? Aqui é o direito. E aqui, gente, é o avesso, ó. Olha aqui o avesso. Como que é? Deixa eu dar pra vocês verem, né? Aqui é o direito. Os alfinetinhos tudo aqui pra cima, tá? É o direito. Aí vocês vão pegar direito também da parte da abinha. Aí aquela marcaçãozinha que eu fiz aqui. Aqui eu fiz com tesoura. Aquela marcaçãozinha que eu fiz aqui no meio, né? Eu vou colocar... Eu vou tirar esse alfinete daqui. Que agora eu vou colocar a parte do meio. Com a... Da touca, né? Do topo da touca. Com a parte do meio da aba. Sempre direito com direito. Vamos alfinetar aqui no meio. Aí o que que eu faço, gente? Eu vou puxando... Do... Do lado... Vai ficar diferente com você, né? Do lado esquerdo eu vou puxando... Vai ficar aqui do lado das preguinhas, né? Aqui. Aí eu vou ajeitando direitinho aqui, ó. Vou ajeitando. Vendo que não tá dando nenhuma prega, ó. Aí vocês colocam um alfinetinho aqui, ó. Isso aqui pra vocês não ter que alfinetar tudo. Senão, senão... Vocês vão ter que encher de alfinete aqui também pra segurar a... A abinha. Aí fica perigoso quebrar a... A agulha da máquina, né? Mas se vocês fizerem assim, gente, ó. Esticando direitinho. Ver que não tem nada enrugado aqui. E aqui também não. Nas pregas, ó. Dá certinho. Aqui na ponta. E depois a gente vai passar uma costurinha aqui, né? Do outro lado a mesma coisa também. Aí vocês vão pôr aqui, né? Vão ajeitando aqui, ó. Ajeitando. Aqui assim. Vai segurando pro dedo pra não soltar, né? Segura aqui com o dedo pra não soltar. Até chegar aqui. Aí chegou aqui no final da... Da abertura. Onde tá costuradinha o começo do elástico. Vocês vêm e colocam um alfinete. Aí alfineta. Na hora que você passar uma costura, não vai ter problema. Ah, gente. Uma coisa também que eu tô esquecendo aqui é aqui, ó. Aqui também, ó. Esqueci de mostrar pra vocês a marcação do elástico. Aqui também vocês dobram. Não tem problema que tá tudo franzido. Vocês tentam achar o meiozinho aqui do elástico, tá? Aqui, ó. Põe a costurinha com a costura ali. Dá uma puxadinha aqui assim, ó. Aí tenta achar o meioinho aqui, ó. Seria esse aqui. Aí vocês fazem o risquinho aqui também com lápis. Tá? Porque aqui a gente vai colocar no meio daqui da touca também. Aí aqui é a mesma coisa. Vocês vão deixar... Aqui onde chegou a costurinha, né? Que vocês deixaram ali que vocês alfinetaram. Né? Aqui tá o alfinete. Vocês vão pôr juntinho e vão achar aqui o meio. Ó. Tá tudo certinho, né? Aí vocês vão achar o meioinho aqui, ó. Aí achou o meio aqui também. Esse aqui é mais pra você ter... Quando a gente for costurar aqui a parte do elástico, né? Pra gente dividir certinho aqui. Cadê a marquinha? Aqui. A marquinha tá aqui, né? Aí na verdade você tem que colocar aqui em cima. Você vai ver aqui onde tá a marquinha que você marcou lá. Aí vocês puxam pra cá ela. Pro outro lado de cima, onde vai ser a costura. Tá vendo, gente? Deu pra entender? Aqui, pra que vocês que não tenham muita experiência, vocês podem alfinetar aqui, ó. Eu já vou costurando direto, gente. Eu não faço nem essas marcaçãozinha aqui. Mas eu tô fazendo pra vocês que estão começando a fazer agora. Tá, ó. Aqui, talvez, quando você for costurar, esse tecido aqui, ele não vai dar. Mas não tem problema se você der uma enrugadinha aqui, viu, gente? Não tem problema. Bom. Eu vou costurando aqui e vou mostrando pra vocês. Acho que deu pra vocês entenderem essa parte, né? Vamos costurar agora. Então, eu começo a costurar assim, gente. Eu começo a costurar no comecinho aqui da aba, com o finalzinho do elástico aqui, né, ó. Na emendinha do elástico com a aba, tá? Vamos ajeitar direitinho aqui na máquina, né? Aí vocês sempre vão ajeitando aqui, ó. A parte da aba, com a parte das preguinhas. Quem quiser, gente, pode passar uma costurinha bem aqui na beiradinha antes de fazer essa costura. Mas eu acho que não tem necessidade. Mas quem tiver meio insegura, pode passar uma costurinha antes aqui na aba, com as pregas, ou na preguinha, né? Aí vocês vão ajeitando, né? Ó, faz tudo certinho as preguinhas. Sempre vê se as preguinhas estão do lado certo, pra elas não virarem ao contrário. Tá bom? Vamos olhando. Aqui também vocês vão ajeitando, que agora eu vou pegar o outro lado das pregas. Aí vocês vão ajeitando também. Sempre deixando o pezinho de máquina, tá? Aqui, deixando o pezinho da máquina. Aí vocês deixam sempre o alfinete desse jeito que eu expliquei pra vocês, ó. Tá vendo como não tem perigo de quebrar agulha? Aí vocês vão até chegar do outro lado da emenda da abinha com o elástico, tá? Aqui vocês vão devagarzinho, né? Ó, quem não tiver muita experiência, dá uma paradinha aqui perto do... da emendinha do elástico com a aba. Dá uma paradinha aqui, porque agora a gente vai ter que esticar o elástico, tá? Por isso que eu dou essa paradinha aqui. Dá um reprocesso, né? Pra dar uma segurada na costura aqui. E agora eu vou esticar o elástico aqui, gente. Pra costurar na parte da... do topo da touca. Aí vocês sempre dão uma puxadinha pra não pegar muito em cima do elástico, tá bom? Ó, aqui naquela costurinha que a gente fez. Vocês tentam costurar em cima daquela costurinha que a gente fez do elástico, tá bom? E vai puxando. Dá uma esticada no elástico. E vai costurando. Vai puxando o elástico assim também, pra lá, o trazidinho, ó. Não tem problema se enrugar, tá? O importante é que o de baixo, o tecido de baixo, ele vai esticando aqui, que seria o topo da touca, tá? Vai ajeitando aqui. Aqui deu uma enrugadinha. Dá uma ajeitadinha. Aqui dá uma ajeitadinha nesse elástico, nesse alfinete, porque se ele ficar muito torto, pode... quebrar a agulha. Vai ajeitando o tecido embaixo. O tecido de baixo. Tá bom? Não tem problema se o tecido de baixo enrugar. Ele só tem que ficar rente aqui, gente. Isso aqui é importante. Essa partezinha aqui de cima, ó. Tem que ficar sempre rente com a parte de lá, tá? Não tem problema se der preguinha ali embaixo. Se os dois tiverem rente, tá bom. Vai dividindo aqui pra dar as preguinhas bem ligadas. Aqui dá um retrocesso, né? Depois que terem uma costura. Aí costurou, gente. Aqui. Ó. Depois eu vou tirar os alfinetinhos agora e vou mostrar aqui pra vocês, ó. Ó. A ponta da minha agulha, da minha máquina, parece que tá dando uma uma soltada aqui, uma impressão minha. Tá mesmo. Preciso regular a minha máquina aqui. Acho que tá muito esticado aqui. Então é isso, gente. Vocês vão passando a costurinha, ó. Aí depois que vocês passarem toda a costura nela, né? Aqui, pra quem não tem overlock, aqui eu overloco tudo. Passa no overlock. Mas pra quem não tem overlock, pode passar no zig-zag, tá? Ou se não, tem algumas máquinas que ela tem overlock também, né? Então usa a parte do overlock da sua máquina. Então eu vou tirar o alfinetinho aqui agora e já volto com vocês. Então aqui eu já tirei todo o alfinete, né? Tirei todo o alfinetinho. depois aqui a gente vai fazer o acabamento, né? Passar o overlock ou o zig-zag, né? E eu vou colocar minha etiquetinha aqui agora antes de fazer o acabamento. Aí eu venho, ponho aqui no ladinho da aba, né? Pra quase perto do elástico. Aí vocês colocam a sua etiquetinha de vocês, tá? com seu telefone com a sua marca, né? Pra fazer a sua propaganda, né? Pra cerveza, se quiser depois importante com o telefone, né? Pra vocês. Depois eu vou passar lá na máquina de overlock. Olha aqui, gente, como que ficou, ó. E agora, gente, eu vou explicar o lacinho pra vocês, tá? Agora eu vou fazer a parte do acabamento, né? Que seria o lacinho. Ó, gente, como que fica bonitinha. Tá acabadinha? Deixa eu empurrar aqui na tela lá. Pra vocês verem, né? Verem melhor, né? Ó. Vou fazer o acabamento bonitinho aqui depois. Aqui tá a parte do elástico, a parte do topo. Que bonitinha que fica, gente, ó. Aqui já tem uma outra minha que tá pronta, né? Dormei. E depois eu vou fazer só o laço agora. Aí agora eu vou explicar pra vocês o lacinho, como que eu faço, tá bom? então o laço, gente, a gente vai pegar o molde do laço, né? Vamos pegar os retalhinhos que sobrou, vamos aproveitar o retalho pra fazer o laço. Aqui nesse caso dessa linha toquinha, o laço vai ser branco, tá? Ela quer que põe o branco lá assim, então eu vou pro branco. Então eu vou colocar o molde que eu fiz do laço, né? Aqui em cima, nesse retalho. Vou riscar. depois é só cortar. Risquei aqui e vou cortar, tá? Então, gente, agora eu vou pegar aqui, ó, vou dobrar no meio, né? Na parte que seria mais, né? A parte mais larga e aqui a parte mais estreita. Então eu vou pegar a parte mais estreita e vou dobrar no meio, né? Juntando aqui e vou passar a costura aqui agora, tá? Aqui é importante dar retrocesso, tá, gente? Aí costurei essa partezinha aqui, né? Agora eu vou pegar deixa eu passar a máquina aqui, gente. Agora eu vou pegar aqui como tá dobradinha, passei a costura aqui, né? Agora eu vou fazer um piquezinho aqui desse lado, ó. Aqui. E do outro lado também, tá? Nessa parte aqui que não tem costura, tá? Eu faço um piquezinho ali. Cortar aqui, ó, se sobe as estilinhas, né? O que que eu vou fazer agora, gente? Agora eu vou fazer assim, eu vou pegar o piquezinho que eu fiz aqui, vou juntar com essa costura aqui, ó. A costura que eu fiz aqui, ó. Vou abrir assim e vou juntar aqui, ó. E vou passar uma costura. Sempre um pézinho, deixando um pézinho de máquina, tá? Do outro lado eu vou fazer a mesma coisa. Vou pegar o piquezinho e vou juntar aqui com a costura, ó. O piquezinho aqui. Ó. Aqui tá o pique junto com a costura. Ó. O que a gente vai fazer agora, gente? Agora eu vou puxar ele, ó. ele de um lado e do outro. Por quê? Porque eu vou fazer um piquezinho aqui pra gente desvirar, ó. Por isso que tem que soltar, tá? Se você pegar e fazer um piquezinho, você vai furar do outro lado também. Eu não quero furar desse lado. Vou furar só de um lado, né? E quase que rentinha aqui com a costura. Não muito perto da costura, porque senão vai descosturar tudo. Mais ou menos aqui. Deixa eu fazer um risquinho de lápis pra vocês enxergarm. Não sei se vocês estão vendo. Aqui, gente, ó. Mais ou menos aqui vocês vão fazer um piquezinho pra gente desvirar, tá? Então, vocês veem com a tesoura, né? Aliás, vamos puxar aqui, ó. Soltar um tecido do outro, né? Por isso que eu puxo. Ó, soltou um tecido do outro. Aí eu dou uma... Puxo bem pra não pegar o tecido de baixo. Aí eu venho com a ponta da tesoura aqui, gente, ó. E faço um piquezinho. Fiz esse piquezinho, aí eu enfio a tesoura aqui, ó. Só pegando o tecido de cima, gente. Vocês não nem pegam o tecido de baixo que vocês vão estragar o laço de vocês, viu? Fiz esse piquezinho aqui, ó. Não precisa ser tão pequenininho nem tão grande. O que a gente vai fazer? A gente vai desvirar. Aí aqui, ó. Dá uma cortadinha aqui nas pontas, né? Se você não quiser cortar, vocês dobra aqui pra dentro, ó. Vira aqui a ponta, dobra e tira. Se vocês não quiserem fazer esses piquezinhos ali na ponta, tá? ó, vira aqui. Dobra aqui, vira aqui. E vamos desvirar esse saquinho aqui que vai virar um laço. Acho que tá dando pra vocês verem aí, né? Aí desvira direitinho, vai ficar feio, tudo amassado, mas depois vai ficar lindo. Vai ficar um laço maravilhoso. aqui, ó. Ajeita aqui com a ponta da tesoura os cantinhos, tá? Também, toma cuidado só pra não furar. Aí ajeitou direitinho. Deixa eu mandar pra cá. Aqui, gente. Ajeitou. Pronto, já tá pronto esse laço, gente. O que vocês vão fazer aqui agora? Aí vocês vão tentar achar mais ou menos aqui o meio, né, ó. Dá uma brincadinha aqui. Acha o meio. Vamos pegar e vão dar uma franzidinha aqui mais ou menos no meio. Aí eu pego um pedacinho. Aqui é legal vocês usarem a linha de overlock, que a linha do overlock ela não precisa... Como a minha não tá aqui perto, tá mais longe, já não dá pra mim ir lá buscar. Eu esqueci de deixar aqui. Mas com a linha de costura também dá certo. Vocês vão passar aqui, ó. A linha de overlock olha que vocês passam aqui assim, ó. E puxa. Ela não solta, gente. Ela fica bem frilinha o seu laço, viu? Mas isso aqui dá certo também que depois a gente vai costurar aqui e a gente vai colocar botão e vai ficar preso, tá? Aí tá pronto o laço. Aí agora eu vou colocar aqui na... costurar aqui na touca. Ó, gente. Eu marco mais ou menos aqui tem os quatro laços. Eu ponho mais ou menos no... Faz aqui no meio um pouquinho, mas pra cá sim, ó. Aí você escolhe o lado, né? Você quer o lado direito, o lado esquerdo. Não tem problema o lado, não. Aí a gente... Eu vou... Aqui eu vou ver. Não sei se eu vou colocar botãozinho encapado ou se eu vou colocar aquele botãozinho que eu comprei. Vou ver que vai dar pra combinar aqui. Então, depois eu mostro pra vocês ela já acabadinha. Tá bom, gente? Espero que vocês estejam entendendo aí. Então, pessoal, eu botei aqui a touca já tá pronta, né? Já terminei. Eu já coloquei lacinho nessa aqui, gente, pra mostrar pra vocês como que ficou. Olha que linda que ficou. Eu não mostrei eu colocando lacinho pro que o vídeo ia ficar muito longo, tá? Se vocês quiserem depois eu ensino aí, tá? Faço o vídeo de eu... Colocando no canal, encapando o botãozinho, tá? Aqui eu coloquei um botão encapadinho de poazinho vermelho que eu achei que combinou mais. Aqui. E essas aqui ainda não coloquei o lacinho, né? Vou colocar daqui a pouquinho o lacinho. Então, é isso, gente. Só vim mostrar o final, ela prontinha pra vocês. E... Vim agradecer vocês também, tá, gente? Obrigada. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Queria agradecer a Rose Máximo, né? Que pediu pra mim fazer essa touca, viu? Rose, espero que você tenha entendido. Se qualquer coisa de você não tenha entendido, vocês deixem aí no comentário. Se precisar, eu faço o vídeo novamente, tá bom? E obrigada, Rose. Rose, um beijo grande pra você, viu, Rose? E pra todos vocês também, gente. Muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça aí de se inscrever no canal, deixar seu joinha, tá bom? E até o próximo vídeo, então, gente, tá? Muito obrigada mesmo. Tchau, gente. Tchau, gente.